Olá meus amigos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um delicioso caldo de abobrinha. Uma receita bem fácil e bem rápida para qualquer dia da semana. Vamos lá ver como é que faz? Numa panela eu vou colocar umas 3 colheres de sopa de azeite e vou colocar aqui uma xícara de bacon, duas xícaras de linguiça defumada e a gente vai dar uma fritada nesses dois ingredientes. Fritei então essa linguiça e o bacon, agora eu vou reservar isso aqui. Agora nessa panela com essa borrinha da linguiça a gente vai colocar aqui um dente de alho, pode ser inteiro. Uma cebola em pedaços grandes. E a gente vai colocar 3 abobrinhas grandes. Aqui eu piquei em pedaços maiores, porque depois a gente vai processar tudo isso. Aqui vou colocar um pouco de sal, um pouco de pimenta do reino e agora a gente vai colocar aqui em torno de 1 litro de água. Agora a gente tampa, deixa isso cozinhar bem. Vamos cozinhar aí aproximadamente uns 10 minutinhos, essa abobrinha já vai estar bem cozida. Cozinhou a nossa abobrinha, agora a gente vai processar tudo isso aqui. Eu vou bater no mixer, porém aí na sua casa, se você não tiver, bate no liquidificador. Depois que eu processei tudo, agora eu ligo o fogo novamente e venho com a linguiça que a gente tinha reservado junto com o bacon. E agora a gente vai deixar isso aqui ferver um pouco, para pegar todos esses sabores. E a gente vai verificar também aqui o sal, a pimenta e se necessário a gente coloca a gosto. Ficou pronto, então, o nosso caldo de abobrinha e agora a gente vai servir. Olha que bonito isso daqui. Tenho aqui um pãozinho caseiro que eu fiz para a gente acompanhar esse caldo. Agora eu vou colocar aqui um fiozinho de azeite, um pouquinho de cheiro verde. E agora a gente vai provar. Olha que maravilha. Olha. Vamos ver como é que ficou. Melhor hora do vídeo, hora de saborear. Então, vamos ver, né? Está bem quente isso daqui. Hum, muito bom, gente. Gente, esse fiozinho de azeite no final dá um toque bem especial. Para você que gosta de uma pimentinha, quiser reforçar mais a pimenta, vai ficar muito bom. Hum, muito bom. Vou provar agora com um pedacinho de pão. Esse pão aqui é o pão de cebola. A gente já tem a receita dele no canal também. Vou deixar por aí o link, tá? Para vocês fazerem. Hum, muito bom, gente. Hum. Para quem gosta, se quiser no lugar do cheiro verde colocar coentro, vai ser uma ótima pedida. É isso. Vou ficando por aqui com esse caldo maravilhoso. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e comente aí abaixo o que você achou e qual receita você quer que eu reproduza. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho